E aí gente, beleza? Vamos lá gente, porque a gente tem algumas coisas aqui pra fazer, beleza? Então já vamos aqui parar de enrolação, porque hoje a gente tem que comprar uma nova dimensão, já tem o dinheiro necessário Eu tenho que mostrar pra vocês o meu deck que tá bem forte até, a gente tá aqui na dimensão do One Piece Falta exatamente, a partir de agora, quando eu comprar a próxima dimensão, vai faltar apenas uma dimensão só pra eu zerar o jogo E eu já vou tá pronto pra farmar pro próximo update, beleza? Beleza? Então, bora que bora, porque tem muita coisa pra fazer nesse vídeo Então, né, eu fiquei formando aqui bastante FK e eu peguei o level 130, gente Vocês lembram que eu terminei o último vídeo, eu tava com o level 60 mais ou menos, beleza? Mais ou menos isso, eu tava com o level 60 e agora eu tô com o level 130 cravado, beleza? Eu deixei formando por muito tempo e eu peguei o level 130 cravadíssimo, beleza? Bom, dei boa farmada aqui, eu fiquei abrindo orbs aqui, não abri em vídeo, fiquei abrindo mais FK E o meu deck atual agora é um Luffy, level 3, é uma Mikasa, level 3 também E o Shanks, que é mítico, que é level 1, beleza? Se eu pegar mais um, eu consigo fazer ele, é, level 2 de 2 Mas, vamos pra próxima dimensão, porque eu tô bem curioso, beleza? Então, bora lá Opa, eu acabei caindo aqui Meus amigos, o que que tá acontecendo aqui? Bom, eu tô com uma força aí considerável Eu tô com bastante grana aí Pena que metade, mais da metade vai embora toda, comprando essa nova zona, beleza? Então, vamos lá, vamos vir aqui em Ries e vamos que vamos Meus bons, vamos que vamos Chegamos aqui na nova dimensão, vamos dar uma boa olhada aqui Quero dar uma boa olhada aqui, eu quero ver como é que tá todo o território Então, então tá bom, então tá bom, tá bom Bilou aqui, vamos aqui, vamos seguindo Deixa eu ver como é que tá Tá, tá bonito, é bonito, é bem bonito Tá, calma aí, deixa eu ver Beleza, aqui tá o boss supremo, né? Que precisa de level 105 e a gente já tem esse level Ou seja, a gente já pode farmar ali E a gente vai conseguir bastante, bora ali Mas tem que voltar a formar fruta, né? Porque senão a gente vai voltar pra estacar zero Esse é o problema, aqui é level 90 e tal Ou seja, a gente já pode começar a formar no boss final, né? É isso, a gente vai precisar de mais fruta Tá, o portal fica aqui Vamos ver qual que é o preço, né? Obviamente Vamos dar uma olhada no preço Eita, aqui é level 100 só Esse é level 100, meus amigos Bora lá 360k Só isso que a gente precisa, né? Por que que aqui é level 100? E lá é 95 E o boss final é aquele ali Cara, mas... Obviamente esse aqui é o boss Mas ainda dá muito mais XP, né? Então, bora lá Vamos começar pegando aqui uma fruta Pra ver como é que vai dar E eu quero tentar ver Como é que vai ser o nosso farm, beleza? Deu uma quantidade boa Vai dar pra formar aí Nossa, cara Eu já sei o que eu vou fazer, beleza? Eu começo aqui Vendo como é que eu tô nesse boss Então vamos dar uma olhada, né? Nossa, ele tem muita vida Muita, muita, muita vida Será que eu tô forte aqui o suficiente? Beleza, né? Então a gente, vamos aqui Então a gente já volta, né? Bora lá, galera Porque a gente tá aqui terminando Ó, eu acho que não passou nem 3 minutos direito Eu tava dando uma formada aqui, né? Não passou nem 3 minutos direito Nem 2 e tal E a gente tá quase matando ele aqui Aqui, cara Eu acho que a gente tá bem forte Até, consideravelmente, né? Beleza? E a gente não pegou nenhum épico ainda aqui Dessa área Nenhum mítico e tal Então, vamos lá no dojo Eu quero tentar abrir alguns, obviamente, né? Pra dar uma observada melhor A gente tá com 50 já Ok? Vamos abrir todos, então Vamos vir aqui 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 Beleza? A gente tá com auto-delete A gente só pegou comum, cara A gente só pegou comum Ok, ok Beleza? Opa, a gente pegou não A gente não pegou outro comum, não A gente conseguiu pegar Opa, a gente pegou um épico Muito bom Calma aí Vamos seguir aqui caminho, né? Porque épico Épico é bom Épico é bom, cara Épico é forte Épico é forte Beleza? Beleza? Vamos ver aqui Vamos ver aqui como é que a gente tá Vamos ver se a gente pegou outro épico Vamos ver, vamos ver, vamos ver A gente pegou outro épico Ok, vamos fazer aqui O... Nossa, nossa Cara, a gente tá muito forte Bora, bora A gente tá com 2 de 2 aqui Beleza? A gente tá com 2 de 2 aqui Vamos continuar abrindo, obviamente, né? Vamos seguir aquele caminho básico A gente precisa de 300 e pouco Pra ir pra próxima dimensão É, acho que não vai ser nenhum problema A gente vai conseguir, é... É, cara É, a gente, eu falei A gente vai conseguir zerar Antes do update E a gente vai conseguir farmar Muito, meu amigo Mas muito, meu amigo Bora lá Vamos seguir aqui Ok, 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 ok Beleza, beleza, beleza Ok Hum, a gente tá meio paia aqui, hein? Aqui a gente tá paia Bora, bora, bora Vamos aqui, continuar Bora Ok, 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 ok Vamos continuar aqui, né? Obviamente Obviamente rápido Opa, a gente pegou alguma coisa Vamos dar uma olhada aqui A gente pegou mais 2 épicos Vamos fazer aqui a fusão de mais 2 épicos Vamos tirar o Luffy E agora, meus amigos A gente pode fundir mais 2 épicos E ficar com o level 216 Igual a do Shanks Que é mítico, hein? 1 épico Eu fiz só 2 fusões aqui Meu amigo, ele tá muito forte Bora A gente vai precisar de mais frutos, obviamente A gente já tá com quase metade do dinheiro Falta bem pouco, né? Chega na metade Então, é isso A gente tá bem forte Peraí, por que isso aqui é level o quê? Isso aqui é level... Ah, é 105 Aquele lá é 100 Beleza Aí precisa muito farmar fruta Lembrando, gente Quando vocês forem farmar Não deixe o farm de fruta A FK Se você estiver jogando free to play Se você estiver jogando free to play Porque se você tiver game pass, né? Que tipo, não tem um limite pra você pegar fruta Aí beleza Você pode valer até a pena Você chegar ali e tal, né? Aquela linha ali e tal Até pode valer a pena É ficar... É ficar... Enquanto vai dormir eu faço alguma coisa Mas... Quando vocês forem farmar fruta Sei lá Farmar num período que... Sei lá Vocês estão em casa aí E vocês podem ficar olhando Porque vocês podem ficar perdendo tempo até É... Com isso Beleza? Então é basicamente isso Pera aí Eu vou explorar uma aqui, né? Explanar uma aqui, ó Eu tô ligado É... Aqui... Aqui vai Ou seja Você pode perder bastante tempo Você pode até ser desconectado do jogo Então aproveita e farma Enquanto vocês estão no mapa, ok? E daí vocês vão conseguir pegar É... Fruta... Beleza Vocês vão pegar o limite de fruta E vocês podem voltar a farmar level Lembrando que o level também é bastante importante Vocês farmar Ok? É importantíssimo vocês farmar level Porque senão Vocês podem chegar Sei lá Vocês podem perder bastante tempo Por exemplo Eu já farmei muito level aqui Eu já tô no último boss ali Eu já tô no último Ou seja Então eu tô... Tô tranquilo Tô tranquilo Só vou precisar farmar mais fruta Vou farmar mais um pouquinho lá no boss Pra pegar orbs, né? Obviamente e tal Então É assim que funciona, meus amigos A gente tá quase chegando na última No último teleporte Lembrando que Quantos dias faltam para atualizar? Deixa eu dar aquela pequena Bisbilhotada, né? Se não me engano Eu ficava aqui, ó Falta quatro dias Para atualizar Beleza Que a gente já tá adiantando alguns vídeos Beleza Então eu acho que quando esse vídeo sair Vai tá faltando uns dois Uns três Mas é isso, gente Eu tô... Eu tô forte Ou seja Eu acho que eu consigo terminar ele até amanhã Mais ou menos Soltando três dias E daí a gente vai dar aquela farmadinha de leve Obviamente aqui, né? Porque a gente precisa focar bastante E tal Beleza? Então é isso Vamos continuar Vamos farmar muito Vamos zerar esse jogo aqui Rapidamente e rápido Opa, aqui tem um negócio de risco Bora lá Vamos continuar farmando rapidamente e rápido Valeu, falou e fui Até mais e tchau Tchau